A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 8 versículos 12 a 20 Naquele tempo disse Jesus aos fariseus eu sou a luz do mundo quem me segue não andará nas trevas mas terá a luz da vida então os fariseus disseram o teu testemunho não vale porque estás dando o testemunho de ti mesmo Jesus respondeu ainda que eu dê testemunho de mim mesmo o meu testemunho é válido porque sei de onde venho e para onde vou mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou vós julgais segundo a carne eu não julgo ninguém e se julgo o meu julgamento é verdadeiro porque não estou só mas comigo está o Pai que me enviou na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro ora eu dou testemunho de mim mesmo e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim perguntaram então onde está o teu Pai? Jesus respondeu vós não o conheceis nem a mim nem o meu Pai se me conhecesseis conhecerias também o meu Pai Jesus disse essas coisas enquanto estava ensinando no templo perto da sala do tesouro e ninguém o prendeu porque a hora dele ainda não havia chegado caríssimo irmão, caríssima irmã eu sou a luz do mundo diz o Senhor nós não queremos caminhar nas trevas queremos caminhar na luz daquele que é a verdadeira luz que vem a este mundo caminhar na luz de Jesus Cristo é acolher a sua palavra recebê-lo como filho de Deus recebê-lo como Senhor de nossas vidas é assim que nós queremos começar esta semana a quinta semana da quaresma deixando-nos iluminar pela força da presença salvadora do Senhor para que esta presença esclareça todos os passos que nós devemos dar Deus nos conceda esta graça palavra de vida eterna Amém Amém A CIDADE NO BRASIL